E outro projeto do Instituto Ressoar é o Ressoar Multimeios, que é um curso gratuito que forma jovens entre 16 e 24 anos em técnicos nas áreas de áudio, vídeo e editoração. Aproveitando, a gente vai assistir agora um trecho de um vídeo que um grupo de alunos produziu. Aproveitando, a gente vai assistir agora um trecho de 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 um trecho. A sua formação como cidadão. E até o dia 1º de dezembro ainda dá tempo, viu, de se inscrever para a segunda edição na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. É só entrar no site do Instituto Ressoar e se informar.